Salve, salve rapaziada por aqui na Voz MC Assis From Brasil O velhinho da Barba Branca Deixa eu te avisar A gente tá gravando um CD ao vivo mais que especial Décimo segundo encontro de som automotivo de Estreito Maranhão Sabe onde é que vai acontecer? É lá na Orla de Estreito Então te prepara Porque as duas potências do som automotivo vão estar juntas Batendo de frente Sabe quem é? F Monster Cachorrona Megatruck E ela? Negona Tremião Então te prepara Porque as duas potências vão estar juntas Batendo forte com qualidade Esse é CD ao vivo Encontro de som de Estreito Maranhão É o décimo segundo E aí DJ, aperta o play Pode avisar que estamos de volta É dia três, pai É dia três, pai Lying on the floor Lying on the floor In my brain Pulling you in and feel your heart Can you hear me scream, please don't leave me Finish it up, finish it up Hold on, I still want you Come back, I still need you When you take your head I'll break your life Swear to love me all my life Hold on, I still need you E desça E aí DJ, cego Lying on the floor Deixa lá quem deu Bora Toma, 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 toma Toma, toma, toma Meu quer Dia três de dezembro Um campo de som Toma o tipo de Estreito Maranhão Na mola de Estreito Você já sabe, né? Negona E cachorrona Cachorrona E negona As tuas potências do sol Tomotivo Do Brasil Cachorrona Alô, nosso prefeito Dê like patam Patam Ever tell you say I love you You know, dear Homey and down Homey and down Tchau, tchau Tchau, tchau Aí tem um detalhe, pai Se chover, não olha Tchau, tchau Aí os caras batem de frente Com dois paredões Duas caminhões de show Um é para a união Até a noite que volviste Llorando me convenciste Que tu não querias ser me daño E como é a mulher do teu rio Com mirada inconfiable Como o Tóquio é inestable Sem importar o daño que ha causado Te quero para trás e isso é malo Malo, malo, pero malo Te quero para trás e isso é malo Isso acontece em dia 3 de dezembro Na honra de Estreito Maranhão Os melhores na melhor Tô sabendo Tô sabendo Eu não sabendo Assim, assim O sangue vai tocar junto Com o Jônia Muri Vai dar certo Vai ser emoção Tem nenenzão Passorrão É legal Tem nenenzão Acabo de bailar Minha carro Que a sua carteira se acabou Ainda tem Michino e Guaralho Sempre com uma excusa Por mim me a ver Depois que peleou Eu não quero que eu me saquei meu amigo Todo o que ele me ensinou Um abraço do velhinho Viste Llorando me convenciste Que tu no querias hacerme daño Hicimos la bola en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio la tiene estable Sin importar el daño que has causado Te quiero para trás e isso é malo Malo, malo para malo Te quiero para trás e isso é malo Malo, malo para malo Llorando cerca de ti Pame a isso é malo Pame a isso é malo Viene a u outra Malo, malo para malo E agora Quando, chan De o do 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 da 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 A culpa é tua se tu não vir pra essa festa Dia 3 de dezembro Na aula distrito Maranhão Décimo segundo enquanto solta o motivo distrito Já sabe né, tem bora E que se honra Você falou pra fulana Alô meu amigo Matheus Alô meu parceiro Cauã Você é diferente É diferente dos iguais Alô meu amigo Cacá Vem com a gente Vem com a gente Você falou pra fulana Fabulosa Indecente de Anaguaína Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana Você falou pra fulana 3 de dezembro Décimo segundo enquanto solta o motivo distrito E aí, Nereza, o que prepara? E aí, Nereza, o que prepara? Sabe o que é melhor Desiubește, mătá, 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 mătá Cântor Cântor Bota alto-falante Quem é rapaz É da Trito Pai Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Bora estourar esse negócio, vambora Vem com o trito Alto-falante E aí, Nereza, o que prepara? E aí, Nereza, o que prepara? Pai puzele mele Calea pe curtea de ver Mă bătua-i-n tigre Și aș vrea eu lumea Să zim ce-am fost Desiubește-mă, dar nu uita Că totuși te-am iubit când m-aș filo Să-n mă, dar nu uita Amindiriu-mă, dar nu mă căutat Numai sunt a ta Mediuvește-mă, dar nu uita Că totuși te-am iubit când m-aș filo Música Emicina Iguarab, eu roubo ao locutor E cachorral Fazendo a festa pra você Tomar aqui na sua agenda É dia 3 de dezembro na Orla de Estreito Maranhão E se cair, vai ser bom demais E aí, Loutinho! E aí, Loutinho! E aí, Michel! E aí, Bob! E aí, Michel! 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 1, 2, 3, 4 É pai, deixa eu te avisar, dia 3 de dezembro acontece o 12º encontro só automotivo de Estreito Maranhão As duas maiores potências do Brasil, potência sonora do Brasil vão estar reunidas na orla de Estreito Maranhão Rapaz, queria que o Nenêzão estivesse aqui, mas eu vou chamar o cachorrão, o cachorrão tem coragem O Nenêzão, estou sabendo, vem cá cachorrão, fala aí, fala para aquele homem ali, fala Alô galera do som automotivo, alô galera da região, está todo mundo convidado para o 12º encontro de som automotivo de Estreito Alô Negona, alô Negona, cachorrona te espera, valeu? Aí velhinho, até mais! Alô nosso prefeito Léo Coulin Alô Negona, alô Negona, alô Negona, alô Negona Alô Negona, 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 alô Júnior, salvei o tormento também, está descendo de válsas para curtir com a gente Alô Negona, 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 al Se aproximar, vai estar lá Peguei cheio do maranhão É isso That's what I'm gonna do, woman Alambam Alambam My friend, what have you done to me, baby, watching You're hurting, falling on my knees, I've been fighting Don't mess me away, don't make me lie I didn't wanna hide, didn't wanna hide Somebody to save me, save me Somebody to save me, save me Would you save us, I need failure Oh I wanna be the wonder girl Magic, magic, one, 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 one I wanna fight to save my world Somebody to save me, save me Somebody to save me, save me Would you save us, I need failure Oh Oh My friend, what have you done to me, baby, watching You're hurting, falling on my knees, I've been fighting Don't mess me away, don't make me lie I didn't wanna hide, didn't wanna hide Somebody to save me, save me Somebody to save me, save me Somebody to save me, save me And save us, I need failure Oh Oh E aí, Nelson Somebody to save me, save me Somebody to save me, save me Would you save us, I need failure Alô, Leo, solda Chega, me peca Tô sabendo, tá chegando o dia 3 Bora, pega o céu Alô, Leo, solda Vivei quase tentão Curtida, fala, solda Instruindo o Maranhão Magic, one, I wanna be a wonder girl Magic, magic, one, I wanna fly to see my world Once upon a time in a secret world There was the big rain of a loving girl She could be the queen of the universe But she always dreamed something else I'm in the womb, one day suddenly She found a magic, one, down among the thieves She said, oh my god, do my wish come true Now I really know what to do Magic, one, I wanna be a wonder girl Magic, magic, one, I wanna fly to see my world Magic, one, I wanna be a wonder girl Magic, magic, one, I wanna fly to see my world Ei, parceiro, perdeu o juízo É décimo segundo enquanto o som Algum motivo Dia 3 de dezembro vem pra cá Vai acontecer na orla Bora, sabe o lugar, pá Música bacana Aí tem a Tremião Aí tem a Cachorrona Quem vai? Música A disputa maior vai ser Cachorrona e Negona A disputa maior vai ser quem vai ser o melhor DJ É Cachorrona e Negona E se chover, não morre, pá Música Ainda tem Romphe Prups A foda maior vai ser o melhor DJ A foda maior vai ser o melhor DJ Tem segurança jogando Música Bates e Alimentações Pra você Não sair levando Música Alô, estreito online Música Música Sentido Música 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 E aí E aí Olha o velhinho Música E aí A cada um traz uma emoção Trouxemos agora dia 3 Negona, tem Minel E vem com a gente Bora bagunçar Queria saber quem bateu em frente Cachorrona, hora e gola Vamos lá Um, dois, três, vai! Tá ouvindo essa música? Aí o cara entroida e disse Paz, lá no estreito Dia 3 de dezembro Técnico, na Conde Estreito, Maranhão É assim, ó Pode avisar que o velhinho chegou! Técnico, na Conde Estreito, Maranhão 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 Oh, he's on me, baby CD diferenciada é assim Terceiro encontro Ele vai editar, não é problema não Não sei, não é dita Dia 3 de dezembro Vem pra você na orla de Estreito Maranhão Décimo segundo encontro de som do motivo de Estreito Música 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 Alô, Jornalas É dos 10h50 Betona fabulosa Indecência na Guaína Nosso prefeito Léo Punha Então, Jornalas Música Música Alô, equipe da Sorrona Música O que é isso? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Seiaggio Vai ter Romualdo Facundo Vai ter MC Liugualados Vai ter Sadizei Sony Amorim Vai ter Jay Caçorrão E vai ter DJ Nenenzão E vai ter a marzinha do som como você E sabe tudo isso, né? Reunidos em uma só festa Sabanier, né? Sabanier, né? Estreito Maranhão Na Orla Lá no estado do Pará O estado do Tocantins Estou sabendo também E aí Maranhão Bora representar Que o Tocantins O estado do Pará E aí Leitão Se você não vier Se você não vier Sua gatinha vem E se eu não vier Eu agarro Alô minha galega Te amo Eu sobrevivi Tenho uma história pra contar Eu vivi Dá uma olhada no escoto Em brilho, vivi Sigo tranquilo Eu nunca tô no stress Deus vai guiar E viagem em uma casa É só com a ida De brandeces com a média É uma habilidade Muito chique, bebê Com essa lalá Tocando no Brasil Coraçada Então aponta o fuzil Joga pra cima Fim de semana No meu Pobre em piscina Sabe que é trinta pra um Muda esse clima Diamante Você me deixa exalando Eu te estima Perfume mais caro E o cabelo sempre alinhado O segredo do vagabundo É ter abitido logo Ela com a bolsa da frente Carrega minha quadrada É bom que os fios não me passa Que não arruma nada Já faz três anos que ele não viu Quando tudo era um desafio Eu olhava e ninguém tava lá Viu a muda até blood Tem um pequeno gesto de olhar Já sabia Sempre soubido Que ada Quem diria Que onde passasse a encanto Mergulhou nessa facidão É tão molhado que parece Fina de natação Eu sei bem o que ela quer O que ela gosta Só porque eu tenho dinheiro Vale as minhas dadas Conta as contas no ciseiro Alta imagina o poder Conta nesses fofoqueiros De cabeça seguida eu sei que Meu Deus vai guiar Viagem mais casa é só com a idade De brandeces com a média A habilidade Muito chique, viu? Que com essa lalá Tô cantando no Brasil Em toda casa E aí, meu ninguém? Deixa eu te avisar Dia 3 de dezembro Acontece na orla 12º encontro do som automotivo Com as duas maiores potências Batendo As duas potências Do som automotivo Batendo de frente a frente Rapaz, eu não sei quem vai ganhar não Mas a potência é boa Uma de um lado Tem Earth, Monster, Cachorrona, Megatruck E tem Negula, Tramião Rapaz Aí tem essas joias Os nossos amigos convidados Tem nosso parceiro Johnny Amorim DJ Insane DJ É de Galvão Tem Aí tem MC Inigualável Fazendo Olha Pra Você Romualdo Locutor Rapaz Só joia Então te prepara pra dançar A gente tem que fazer É F или A cara A gente tem que fazer A Corada Pul